Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio, e nós estamos começando o UFSC Cidade. Na manhã de hoje, os servidores técnico-administrativos da UFSC fecharam os acessos ao campus da Trindade, impedindo a entrada de carros e ônibus por cerca de 4 horas. As principais entradas da universidade amanheceram assim. Os acessos da Trindade, do Pantanal e da Carvoeira foram fechados por trabalhadores da UFSC a partir das 6 da manhã. Os estacionamentos permaneceram vazios e quem chegou cedo teve que deixar o carro do lado de fora da universidade. As entradas só começaram a ser liberadas a partir das 10 da manhã. O ato foi mais uma forma de pressão para sensibilizar o governo federal e a reitoria da universidade a negociar com a categoria, tanto as pautas nacionais como as locais. No dia 15 de maio, os servidores apresentaram à reitoria uma proposta de resolução normativa para a jornada de 30 horas para todos os técnicos administrativos em educação. Ela nos chamou então para uma mesa na segunda-feira e na mesa ela nos disse não estar preparada para debater o assunto. Essa já é uma pauta que tem mais de 30 anos na universidade e que vem se intensificando na universidade. Já tem estudos de viabilidade, já tem estudos que provam a viabilidade jurídica, tem estudos de viabilidade técnica. Então é possível fazer isso imediatamente na universidade. Basta que a reitoria queira que isso aconteça. A greve nacional começou no dia 17 de março e até o momento são 67 dias de paralisação da categoria. A reitoria enviou uma nota sobre a reunião realizada na última segunda-feira, dia 19, com o comando local de greve. No entendimento do gabinete da reitoria, o encontro seria para conversar a respeito dos encaminhamentos para propostas de resolução normativa entregue na quinta-feira, dia 15. Foi exposto aos técnicos os procedimentos pelos quais passam todas as propostas de resolução na UFSC. Primeiro, o protocolo no conselho universitário por parte dos solicitantes, nesse caso, os técnicos administrativos. Segundo, a análise e avaliação dos setores correlatos, no caso, a Secretaria de Gestão de Pessoas. Terceiro, a discussão com a comunidade universitária por meio de consulta e audiência pública. E, por fim, o parecer da Procuradoria Federal junto à UFSC. Após essas etapas, as reitoras se comprometeram a submeter a proposta para discussão no conselho universitário. E uma boa notícia para toda a comunidade universitária. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, está oferecendo um serviço que permite ao usuário disponibilizar vídeo sob demanda, como no YouTube, só que numa plataforma pública. Além disso, oferece serviço de transmissão ao vivo por streaming e vídeo-aulas. RNP hoje tem um portal de vídeo chamado vídeo.rnp, onde lá as instituições que tenham vídeos institucionais, professores e alunos que tiverem vídeos, podem postar esses vídeos lá, que esse vídeo é um portal que vai atender essa demanda dessas instituições. O portal você encontra na URL é vídeo.rnp.br. Esse serviço contempla outra possibilidade, que é a transmissão de vídeo ao vivo, onde as instituições que tiverem eventos podem fazer a exibição desses eventos ou de qualquer outro via internet, usando esse serviço da RNP, o vídeo ao vivo. A gente tem um portal de vídeo-aula, onde as instituições que tenham interesse e façam essa produção de vídeo-aula pode postar suas vídeo-aulas lá. É um excelente auxiliar para as instituições que têm educação à distância, onde os professores podem produzir suas vídeo-aulas e depositá-las dentro desse repositório da RNP, que quem tiver interesse vai buscar esses vídeos lá. E o UFSC Cidade fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho